Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre se compensou na um chá de bebê, como que eu servi, o que eu servi. Vou contar todos os detalhes pra você, pra vocês, né? Vou tirar o óculos porque ainda não reflexo no vídeo. E vamos começar. O vídeo eu tenho certeza que vai ficar longo, mas assista até o final que eu vou dar algumas dicas do que eu fiz, falar os valores, vale a pena assistir. Então vamos lá pra não ficar tão louco. Vamos falar a primeira coisa, onde foi? Onde foi o salão? Foi no condomínio do... no salão de festa do condomínio da irmã do meu namorado. Tinha uma taxa de 60 reais e podia ir 80 pessoas. Aí eu fui fazer a lista, segundo passo, fui fazer a lista. Fui fazer a lista, tava dando umas 150 pessoas mais ou menos. Aí eu falei, meu Deus, não vai dar pra usar o salão dela, porque não vai caber 150 pessoas. E com medo daquilo de 150, ele disse 150 pessoas. Mas a minha filha falou, não, não vai todo mundo, sempre alguém falta, não sei o que. Aí o que eu fiz? Fechei o olho e fui embora. Convidei 150 e fechei o salão lá, que era barato, que era 60 reais e 80 pessoas. Cabia, né? Podia ir mais, mas ia ficar em pé, ia ficar uma coisa chata. Então, fechei e entreguei nas mãos de Deus. No final, foram umas 80 pessoas exatas, assim. Todo mundo ficou sentado, ficou confortável pra todo mundo. Não tive problema com isso, graças a Deus. Algumas pessoas não foram por alguns entrevistas, outras não foram porque... não sei. Mas, no final, tudo certo. Agora, vamos falar do que eu servi na festa, tá? Fiz uma listinha aqui, uma das coisas que eu servi, tá? Servi pão de metro. Cada pão de metro, mais ou menos, 55 reais. Os quatro, 220. Que foi de salame, presunto e queijo, queijo e... presunto não, e... peito de peru. Compramos 700 salgados, 38 reais por cento do salgado. A gente já pegou tudo frito, tudo pronto. Deu 266 reais. O pão de metro foi minha avó que deu. O salgado foi a irmã do Matheus, minha cunhada. Carne maluca, a gente colocou naquelas panelas elétricas de arroz. Colocou no modo a aquecer e deixamos lá com tudo bonitinho, os garfinhos pra pegar, essas coisas. Os pães cortados. Quem quisesse ia lá e se servia com o tanto de carne no pão, do jeito que quisesse, tá? Então, carne maluca, um mini pão e também teve batata na conserva que a gente deixou lá também. Quem quisesse pegava, aí algumas a gente serviu, algumas pessoas a gente serviu. Então, carne maluca, mini pão e batata na conserva foi minha sobra que deu, então eu não sei o valor exato, tá? Contratamos uma barraquinha de crepe, que era cento e cinquenta crepes por cento e noventa reais. Durante cinco horas de festa, a mulher ficava lá fazendo os crepes. Só que a gente achou pouco cento e cinquenta, se fosse a cento e cinquenta, a pessoa que a gente tava pensando, né? E como ninguém vai comer só um, dois, a gente pensou em aumentar. Então, a gente contratou duzentos, colocou mais cinquenta, vem a cento e cinquenta no pacote, colocamos mais cinquenta. E ficou duzentos e quarenta reais a barraquinha do crepe. E tinha os sabores de presunto, o sabor de queijo e o de chocolate. Então, super recomendo colocar um barquinho assim, que você não se preocupa com nada. E é uma coisa diferente, as comunidades gostaram, adoraram, foi muito legal. Refrigerante. Minha mãe comprou trinta garrafas de refrigerante de dois litros e meio cada. Coloquei mais ou menos cinco e cinquenta a cada garrafa. Tem alguns que foram mais baratas, tem a coca que foi mais cara. Mas, assim, juntando tudo, um compensando o outro, cento e setenta reais mais ou menos de refrigerante. Água, comprou também garrafas de água. Foi até pouco, porque as crianças beberam bastante água. Elas não bebem bastante água, porque tava muito calor no dia. Então, os descartáveis personalizados. E a decoração foi o meu irmão que deu. Então, ele me deu o dinheiro, fui lá dar vinte e cinco. Comprei tudo que eu queria de descartável, tudo que eu queria de personalizado. Algumas coisas que precisava pra decoração também. Deu uns trezentos e cinquenta reais, mais ou menos, essas três coisas. Porque as mesas ele tinha, os arranjos ele tinha, os vidros ele tinha. Então, a gente não gastou muito na decoração. Então, ao lugar do espaço, sessenta reais. Os doces, que é o brigadeiro, o beijinho, o bicho de pé, mousse de maracujá e mousse de limão. Que foram no copinho os mousses. Cinquenta reais, mais ou menos. Eu fiz pouco, que era só pra enfeitar a mesa. Não era pra ficar, sobrar, pra todo mundo comer dez, entendeu? Era tipo um enfeite de mesa mesmo, tá? Bolo, minha cunhada comprou uns cinco quilos de bolo, que deu uns trezentos reais, mais ou menos. Foi bastante bolo, sobrou bastante bolo. Sobrou uns cento e cinquenta salgados. O crepe sobrou uns dez, porque a gente tinha ainda a cota dos duzentos. Nós fizeram pra deixar lá. Batata foi tudo, batata na conserva foi tudo, carne maluca foi tudo. Pão de metro sobrou metade de peito de peru, se eu não me engano. Os doces também foram todos, todo mundo amou meus docinhos. E no total deu um valor de mil setecentos e oitenta reais. Pode ser que tenha sido um pouco menos. Pode ser que tenha sido um pouco, um pouca coisa a mais. Por quê? Tem coisas que eu não sei quantas pessoas foram, mas a maioria que eu falei aqui, que eu falei de valores, eu tenho certeza que é. Porque eu pesquisei, eu fiz o orçamento e também eu esqueci de falar da cama elástica. Eu contratei uma cama elástica bem grande. Junto com o mesmo lugar que eu contratei a barraca do crepe, eu contratei essa cama elástica, que é para as crianças brincarem. Então, assim, eu não ouvi criança, não ouvi criança na festa. Elas ficaram brincando no mesmo lugar onde estava a cama elástica. Tinha um lugar para elas correrem. Então, quem saia da cama elástica, acabou o tempo, eles ficavam correndo, brincando. Aí, depois voltavam para a cama elástica. Então, ficaram muito tranquilos. Não teve aquela criança falando, Ai, mãe, vambora, ai, mãe, vambora, ai, vambora. Aquela criança correndo, derrubando tudo, pegando coisa da decoração. Não teve nada disso, porque eles ficaram realmente na cama elástica. E... Ah, também tem que colocar, eu esqueci de colocar aqui, que foi as lembrancinhas dos pais, dos pais, dos avós, dessas coisas, das pessoas mais importantes, assim. Mas, não vou falar o valor, né? Porque vai que alguém me assiste. Mas, assim, eu acho que esse valor aqui também pode incluir a lembrancinha. Aqui está tudo certo. Então, a cama elástica foi uma ótima escolha. Recomendo vocês queiram fazer um chá de bebê num lugar que não tem brinquedos, não tem alguma coisa para as crianças se divertirem. Vê quando as crianças vai, vê as idades delas, vê o que elas podem fazer, para não ficar uma coisa chata para elas também. Então, eu gosto até da cama elástica. Foi a melhor opção. Elas não deram trabalho nenhum. Elas não queriam ir embora. Foi uma coisa gostosa para todo mundo. Os pais conseguiam conversar. Elas conseguiam brincar. A monitora ficou cuidando deles lá fora. Então, assim, muito bom mesmo. Essa ideia que eu tive, para mim, salvou. Então, cada um deu um pouco. Mas quem ajudou foi minha mãe, meu irmão, minha avó, minha sogra, minha cunhada. Então, tipo, cada um pouco uma coisa. Eu gastei, meu irmão, ela gastou, assim, se for 200, 300 reais que a gente gastou, foi muito. Nossa, 200 reais que a gente gastou. O que mais me ajudou foi a família mesmo. Cada um deu um pouco. Eu acho que a gente tem que contar com a família. E... E fazer. Para mim, as pessoas ficam, mas quantos anos de fralda? Então, eu não estou com fralda daqui, porque como eu falei no outro vídeo, eu vou deixar tudo na minha mãe, porque eu moro em apartamento e vai ocupar muito espaço. E eu não quero ocupar espaço aqui à toa. Então, eu só vou trazer RN e P para cá. E conforme ela for usando, eu vou pegando na minha mãe. Então, eu só trouxe para cá o pacote RN. Foi o único pacote RN que eu ganhei, que eu vou colocar na bolsa da maternidade dela. E uma pomada hipogloss também, que eu vou colocar na bolsa da maternidade dela. Só isso que eu trouxe assim, de fralda e coisas. Aí também, eu só trouxe essas roupinhas, coisas diferentes que a gente ganhou. Ganhei um esquema daqui, esse coletinho que é de flush. Ganhei um negócio de massageador de gengibro. Ganhei dois coelhos. Assim. Esse aqui com essa estampa. E não foi a mesma pessoa que me deu essas coisas, tá? Consegui comprar a mesma estampa desses coelhinhos que minha avó deu. Então, eu colo com um ru junto, ficou certinho. Igual. Então, não foi a mesma pessoa. Esse aqui é um trocador. Essa parte de plástico eu dei. Fora rosa. Então, eu vi bem diferente com isso. Porque no meu convite, eu coloquei, pra quem tinha mais condição, pomada, fralda e algodão. Eu não quero limpar ela com lenço, com lenço umedecido, porque dizem que é muito ruim pelo bebê. Graça dura. E o meu irmão teve esse problema. Então, a gente vai limpar ela com o algodão mesmo. Lenço umedecido vai ser só pra casa de a gente esteja fora de casa, pra elas ter uma necessidade. Também ganhei lenço umedecido de algumas pessoas. Ganhei, acho que, um 4 pacotes de lenço umedecido. Mas a maioria levou o que eu pedi. Então, por isso que eu não tive muita coisa assim a mais. Porque a maioria levou pomada, fralda e algodão. Então, ganhei 40 pacotes de fralda entre um ARN e um XG. O resto, 38, foi dividido, bem dividido assim, entre PMG. Então, assim, tem bastante fralda desses três tamanhos. Tá tudo na casa da minha mãe. Mas se 40 pacotes de fralda, vamos supor que cada pacote de fralda eu coloquei 30 reais. Tem pacote que eu sei que foi menos que 30, mas tem pacote que eu sei que foi mais. Então, um compensando o outro, coloquei 30 reais. 30 vezes 40, igual a 1.200 reais só de fralda. Fora que eu ganhei muita pomada da Bipantol, que eram as pomadas grandes. Não eram as pequenas, eram as grandes. Pomada grande também da Huggs. Ganhei bastante da Huggs. Ganhei hipogloss. Ganhei umas duas pomadas de marca que eu não conheço. Mas foi umas 15, uns 15, uns 15, uns 16 tubos de pomada. De pomada. O algodão, eu pedi aquele com o algodão de 500 gramas só, mas só uma pessoa me levou. Acho que ninguém entendeu, ninguém deve ter achado, porque eu sou vindo para a farmácia. Mas tudo bem. Então, eles me levaram aqueles, as bolinhas de algodão mesmo. Porque tem muitos sacos lá em casa, que deve ter uns 15, de 20, uns 30. É muito algodão mesmo, um daqueles saquinhos, aqueles algodão de bolinha. Está tudo na casa da minha mãe. Minha amiga me deu a banheira, que ela já falou que ia me dar. Não tenho foto aqui, mas vocês vão vendo durante os vlogs. Porque quando eu não sei, vai ter bastante vlog de rotina, do que a gente vai fazer, essas coisas. Então, as pessoas perguntam, como pensou? Eu falei, para mim, como é que me compensou? Eu ganhei mais coisas do que eu gastei. Não, eu gastei bem até. Então, para mim, ficou igual. Só que uma coisa desempata, esse igual de valores e de presentes, que é a presença das pessoas que eu amo, que é as fotos, que é o momento, que é a reunião em família, que é uma coisa assim, que eu apresento muito, e eu quero que isso esteja presente na vida da Agatha. que ela não pensou em dinheiro, que ela não pensou em bens materiais, que ela pensou também em família, em união, em momentos marcantes, sabe? Então, para mim, isso valeu muito a pena, ter esse momento com as pessoas que a gente ama, que foi muito, muito, muito gostoso. Então, para mim, o Chá de Bebê super compensou. De valores, foi igual, porque eu não queria, fazer alguma coisa ruim, mas também não queria gastar muito, tanto é que eu não contratei ninguém, para servir. Eu pensei em todas essas coisas, que eu deixei tudo em cima da mesa, as coisas para comer, pão de metro, os salgados, caiu maluca, o refrigerante, coloquei um de cada sabor em cima da mesa, acabava, a gente pegava mais no freezer, quem quisesse pegava, levava um sabor para a mesa, então assim, deixei os comandados bem à vontade mesmo, para mim conseguir curtir, minha família conseguir curtir, os comandados conseguirem comer, e cada um teve o seu espaço, as crianças teve o espaço lá fora para brincar, os pais adoraram, a barraca do Crepe foi uma coisa diferente, então para mim compensou muito, é um momento marcante mesmo, e eu estou muito feliz, porque está todo mundo ajudando, o chá foi mesmo para ganhar fralda, porque assim, roupinha tem muitas, então para mim foi ótimo, então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado, tirei todas as dúvidas de vocês, se faltou alguma coisa, nos comentem, aí embaixo que eu tento responder para vocês, e vai ter muito vídeo por aqui, se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, e um big beijo, e até mais, tchau, tchau!